Chegamos agora ao módulo 3, que é o ponto-chave da nossa disciplina Metodologia de Pesquisa, que é a elaboração do projeto de pesquisa. Para que a gente trabalhe com a elaboração desse projeto de pesquisa, com a estruturação, o entendimento do que é esse projeto de pesquisa, nós temos que pensar um pouquinho sobre o que é essa pesquisa, quais as partes que compõem essa pesquisa, o que significa pesquisar. Quando se pensa na tecnologia pesquisa, o que vem à mente de vocês? Pesquisar, nós sabemos que é procurar respostas para alguma inquietação ou algum problema. Pesquisar também diz respeito a você manter um diálogo crítico e também criativo com a realidade que nos cerca. Pesquisar também diz respeito a você, por meio de algum estudo que você faz, por meio de algum estudo que você elabora, você contribuir com essas informações, com esses novos conhecimentos, advindos dessa pesquisa que você fez, advindos dessas análises que foram feitas, você contribuir com esses estudos para esclarecer questões. Também pesquisar diz respeito a fazer investigações ou indagações minuciosas sobre determinados assuntos, sobre determinados pontos, para os quais não se tem ainda uma explicação satisfatória ou então algo que te incomode ou então algo que você queira pesquisar mais a fundo. Essa pesquisa vai te levar para, posteriormente, a elaboração do seu trabalho de conclusão de curso na finalização dessa nossa pós-graduação. Então, para que pesquisar? Qual o objetivo da pesquisa? Você pesquisa para criar novos artefatos, novos objetos. Você pesquisa também para explorar o desconhecido, algo que para você ainda te causa estranheza, te causa curiosidade. A pesquisa também pode acontecer quando você tenta entender, explorar, controlar a natureza. Também pode acontecer pesquisa quando você busca entender os sistemas, os sistemas sociais, os sistemas educacionais vigentes que aí estão. A pesquisa também pode acontecer com o objetivo de oportunizar aprendizados. Aprendizados esses que podem vir a propor melhorias na qualidade de vida de toda a humanidade. A pesquisa também é feita para gerar investimentos, fontes de rendas, etc, etc, etc. Então, a pesquisa, ela é, basicamente, buscar respostas para aqueles questionamentos que estão presentes em nossa vida. Por exemplo, o que é? Por quê? Por quem foi feito? Por quem foi pesquisado? Para quê? Com o quê? Como? O que eu posso fazer com todas essas informações? Como eu posso trabalhar essas informações que assim foram apresentadas, de forma tal a dar a minha contribuição na análise desses fatos? A pesquisa, ela desperta na pessoa a busca por algum tema com o qual ele possa se identificar. Então, para que você trabalhe o seu projeto de pesquisa, você tem que se identificar com o tema para que você queira saber algo mais sobre ele, para que você queira se aprofundar nesse tema. Por isso, assuntos que já foram pesquisados por outros autores, eles podem ser revisitados por você, eles podem ser retomados por você com o objetivo de serem repensados, com o objetivo de serem analisados sob o seu ponto de vista ou em relação a referenciais diferentes, em relação a estratégias diferentes, em relação a enfoques diferentes. Nossa disciplina, metodologia de pesquisa, traz o termo método. O que vem a ser método? O termo metodologia se origina do termo método, no latim, que significa caminho, via, para que algo se realize. O termologia, o sufixo grego, relaciona-se ao campo de estudo de um assunto em especial, em particular. Então, o que é metodologia? Metodologia é um campo em que se estudam os melhores métodos praticados em uma determinada área para a construção, a produção, o desenvolvimento do conhecimento humano. Pesquisar, então, é um processo sistematizado que compreende as seguintes etapas. Primeiro, a etapa do planejamento, que é um processo criativo, é um processo reflexivo e também crítico, pois buscam-se respostas para problemas que ainda não foram solucionados ou que ainda podem ser aprofundados em outras análises que possam vir a ser feitas. E a outra forma é a formatação. Essa formatação diz respeito ao processo formal, normativo de organização dessas informações. Então, nosso projeto de pesquisa diz respeito aos seguintes tópicos que têm que estar como balizadores do seu planejamento. O que vai ser pesquisado? Para que essa pesquisa vai acontecer? Por que pesquisar este assunto? Onde, em qual local essa pesquisa será realizada? Com quem ela vai ser realizada? A partir de qual embasamento? A partir de qual referencial? A partir de quais autores como base para essa pesquisa? E também, como vai ser feita essa pesquisa? Como ela será elaborada? Quanto tempo também você terá para fazer essa pesquisa? Para concluir, para executar e concluir essa pesquisa? Quando vai ser realizada essa pesquisa? Em quanto tempo ela vai ser realizada? Com que recursos? Todas essas perguntas, elas trazem até nós uma estrutura, um roteiro que nos mostra a melhor forma, o melhor método para proceder esta pesquisa, essa organização da pesquisa. Então, nós temos como estrutura básica, roteiro desse projeto de pesquisa, os seguintes tópicos. A introdução, nessa introdução você vai mostrar qual é o tema que você vai pesquisar e qual o objeto de pesquisa, o problema de pesquisa sobre o qual você vai falar. Você tem que destacar no seu projeto de pesquisa quais são os objetivos. A justificativa para tal pesquisa que você propõe. Um outro tópico é a revisão da literatura, os autores que você pesquisou para abalizar, fundamentar a sua pesquisa. Qual o método que você utilizou para executá-la. O cronograma de onde você vai mostrar, no qual você vai mostrar em quanto tempo serão executadas as etapas da pesquisa, quais as referências teóricas utilizadas nesta pesquisa e anexos, caso tenha algum questionário, algum relatório que você elaborou ou que você tenha utilizado na execução dessa pesquisa. Todos esses itens vistos na estruturação da pesquisa, vocês irão ver a partir de agora. Para isso, você pode destacar cada assunto no qual você queira se aprofundar um pouco mais em cada um deles. O que você vai mostrar, no qual você vai mostrar, Obrigado.